O ex-presidente Lula e o ex-senador Delcídio do Amaral viraram réus por tentativa de obstrução da Operação Lava Jato. Eles são acusados de querer comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. A decisão é da Justiça Federal em Brasília. O ex-presidente Lula se torna réu em um processo pela primeira vez. Lula, Delcídio e mais cinco pessoas são acusados de terem tentado comprar o silêncio de Cerveró por 250 mil reais. A acusação foi apresentada pelo Ministério Público no início do ano ao Supremo Tribunal Federal, porque na época Delcídio tinha o foro privilegiado. Mas depois que ele foi cassado, o Supremo enviou a investigação para a Justiça de Brasília. Segundo a acusação, Lula ocupou o papel central na tentativa de impedir a investigação. O ex-presidente Lula ficou sabendo que havia virado réu por obstrução à Justiça aqui em São Paulo durante a Conferência Nacional dos Bancários. Ele comentou que desconhecia o conteúdo da acusação e, em seguida, emendou outro assunto. O laudo da Polícia Federal quer acusar Lula e a ex-primeira-dama Marisa de orientarem reformas no sítio Santa Bárbara, em Atibaia. Eu não tenho que provar que eu tenho apartamento. Quem tem que provar é a imprensa que acusou, sou o Ministério Público que falou que eu tenho, a Polícia Federal que disse que eu tenho. Eles é que têm que apresentar documento de compra, pagamento de prestação, algum contrato assinado. Porque se eu não tiver, em algum momento eles terão que me dar de presente uma chácara e um apartamento. E aí eu ganharei de graça, quem sabe, essas coisas que eles falam que eu tenho. A defesa de Lula disse que vai apresentar os argumentos do ex-presidente quando receber informações sobre o processo e que a inocência dele certamente será reconhecida. Afirmou ainda que Lula já demonstrou ao Procurador-Geral da República que jamais interferiu ou tentou interferir em depoimentos da Lava Jato e que a acusação se baseia exclusivamente em delação premiada de réu confesso e sem credibilidade.